Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace e hoje, hoje dia 17 de fevereiro de 2021, estamos trazendo com essa 433 vídeo-aulas pra vocês. Hoje eu vou ensinar vocês fazerem a essa Comigo Ninguém Pode ou Espada de São Jorge, não sei como é chamada na sua região, aqui ó, sem frisador, que você pode estar fazendo aí na sua casa, montagem bem simples, sem frisador, sem estêncil, sem utilização de nada, só tinta, EVA, cola e arame. E esse jarro, se você quiser saber como é que eu fiz, deixa nos comentários que eu vou trazer essa aula pra você, tá bem? Então não perca nenhuma novidade e pra vocês que são nossas clientes sulfloristas, não esqueçam de chamar no WhatsApp, que tá aparecendo aí na tela, pra gente tá mostrando os lançamentos pra vocês. Estamos com o lançamento de frisadores 2021 e com um frisador lançamento exclusivo da Suflorista. Então se você quiser conhecer e saber de preço, chama no WhatsApp, estamos com promoção também nos frisadores lançamento. E esse aqui é o trabalho que a gente vai fazer hoje, como eu mostrei pra vocês, sem a utilização de frisador. Muito bacana, simples, fácil de fazer, pra você tá fazendo aí, gerando uma renda na sua casa, sem você precisar de material nenhum, gente. É só EVA, cola, arame e tinta, somente. Até o jarro, vocês tem aí, com certeza vocês vão ter aí na sua casa esse material do jarro que eu estou utilizando, tá? E não esquece, você que não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu comentário, compartilhe pra que suas amigas possam assistir também. Estão sem mais delongas, vamos para a aula, porque ela está repleta de dicas pra vocês. Bom, gente, então pra montar o trabalho de hoje, eu já trouxe aqui, ó, a nossa pétala arriscada e cortada pra adiantar. Ela de comprimento, ela tem 14 centímetros e de largura aqui, ela tem 5 centímetros. Você vai fazendo um modelo que ela vai ficar um pouco fino na ponta e mais larga embaixo, tá? A quantidade, quem vai definir são vocês, pelo que vocês vão fazer, pelos trabalhos que vocês vão fazer. Então, eu fiz aqui uma média de 15 grandes e fiz uma média de 10 pequenas. As menores eu fiz de comprimento 10 centímetros e aqui eu procurei permanecer próximo dos 5 centímetros de largura, tá bem? Então, ela ficou 10 de comprimento, as menores por 5 ou até mesmo 4 de largura. Tá bem? Tá bem? Então, pra pintar aqui, uma jornal, uma revista da sua preferência, pincel pra fazer o efeito. E eu tô usando um EVA verde cana de 2 milímetros. Gente, o EVA de 2 milímetros é o meu preferido pra tá trabalhando, de 2 até 3 milímetros. Tinta para tecido verde musgo, é a cor que eu estou usando. Se você não tiver a tinta para tecido, você usa a tinta guache. A tinta guache verde, que também dá o mesmo efeito. Já tem muitos trabalhos da gente aqui, na qual eu usei a tinta guache e mostrei pra vocês que dá. Aqui, vocês com o pincel, vocês vão fazer uma espécie de zigue-zague. Como assim zigue-zague? Sobe e desce, 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 sobe e desce. Separa mais ou menos um centímetro e faz o mesmo processo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E assim, você vai fazendo na folha toda, sobe e desce, 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 sobe e desce. É esse o processo que vocês vão fazendo, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não tem problema se não ficar por igual, mas é bom que fique com esse efeito riscado. Vou passar aqui de novo, tirando o excesso, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Essa pode ser a espada de São Jorge, comigo ninguém pode, eu não sei como ela é chamada aí na sua região. Vai fazer dos dois lados, sobe e desce, sobe e desce, dos dois lados da folha, tá? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, esse é o efeito que você vai fazer com o pincel, ó. Pronto, aqui você vai procurar, pode deixar uns lados mais escuros do que o outro, que aí vai dar uma naturalidade, tá? Os riscos podem ser uns mais altos, outros mais baixos e sim, contanto que eles sigam essa mediação, ó. Tão vendo? Essa linhagem aqui e que o verde claro também apareça, não cubra o verde claro todo não, tá? Então, a espada de São Jorge, comigo ninguém pode, eu não sei como ela é chamada na sua região. Aqui, pode deixar assim mesmo, claro, tá? E depois desse processo, sobe e desce, né, com o pincel, vocês vão esquentar. Qual é a fonte de calor que você geralmente usa, tá? Você dá um tempinho pra secar e qual é a fonte de calor que você geralmente usa? Bom, eu estou usando ferro de passar, mas você pode estar usando a sanduicheira, o que você quiser e o que você tiver na sua casa. O fogão também, você pode estar utilizando fogão, você pode estar utilizando panela elétrica, qualquer coisa que lhe dê fonte de calor, tá? Bom, gente, retornando, tá aqui a minha folha, vou colocar ela pra aquecer aqui no ferro, vou virar de um lado do outro, ó, pra ela aquecer bem. Pode deixar ela subir, descer. Como é um EVA de dois milímetros, ele não vai derreter fácil, sabe? Então, você tem que deixar aqui umas cerca de oito a dez segundos, aquecendo bem, tá? Já aqueceu. Vamos lá ao movimento. Dedo indicador no meio e os outros dois puxando pra trás, ó. A pontinha que você vai, que você fez mais fina, ela fica inclinada pra trás. A outra não precisa inclinar tanto, ó. Só isso, ó. Só isso. E agora, vocês vão pegar o arame 22 ou 20, já coberto aqui, eu já trouxe ele coberto, você não sabe cobrir. Dá uma olhada no nosso vídeo, ensinando a cobrir o arame. Essa ponta mais fina fica pra cima e eu só vou colar, gente, dessa parte pra baixo mesmo, ó. Do meio pra baixo. Eu não vou colocar, não vou colar o arame até em cima, porque senão o arame ele vai desfazer essa dobra e depois eu vou ter que fazê-la novamente e não vai ficar natural, tá certo? Então, só do meio pra baixo mesmo. E aqui na ponta desse arame, eu vou dar uma dobra com a ajuda do alicate, porque essa dobra vai me ajudar quando eu for montar o arranjo, tá? Então, vamos agora para a montagem do arranjo, o que é necessário. Eu fiz esse jarro. Eu fiz esse jarro aqui, gente, ó. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu trago pra vocês verem como é que eu fiz. Simples, muito legal. Ó o efeito que ele dá, ó. Bacana. Então, deixa nos comentários aqui que eu vou trazer como é que eu montei ele. As minhas pétalas maiores, ó. Essa daqui vai pras maiores. E as menores também. Agora vamos utilizar todas elas, ó. Aqui. Todos eles estão com a pontinha dobrada. Todos estão com a pontinha dobrada. Todos eles, ó, com a pontinha... Dá pra vocês verem aqui, ó. Dobrada, né? Argila. O fundamental que você use é a argila pra segurar as nossas pétalas, né? Da nossa... Do nosso comigo ninguém pode. Então, vou pegar aqui a argila. Vou modelar aqui ela, ó. Pra ela ficar bem nesse jarro. Esse jarro é baixinho. Então, vou modelar aqui ela pra colocar no jarro. Vou colocar aqui no jarro, ó. Vou lavar as mãos. E já volto pra vocês pra mostrar como é que vai ser essa montagem. Gente, vou começar aqui a montagem pra vocês verem. Quando vocês forem montar, um conselho que eu dou pra vocês é colocarem as menores primeiro... Aqui... Pra fora. Fechando esse ciclo da argila, tá? Então, coloque as menores do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Pra fora. Tá? Pra fechar esse ciclo... Aqui. Fechando esse ciclo aqui, agora nós vamos para as maiores no centro dela. Vou dar só uma diminuída nesses arames aqui. E agora, nós vamos para as maiores. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 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 Colocando. Fechando. Esse ciclo, ó. Tão vendo? Fechando o ciclo. E a montagem só é essa. A preocupação que vocês têm é de fechar esse ciclo aqui em cima, ó. Ó. Vou dar só uma organizadazinha aqui embaixo e já volto pra mostrar pra vocês o acabamento dela. Tá bem, ó? Vou mostrar agora de lado, de outro diâmetro, pra vocês verem como ela ficou. Bom, gente. O nosso arranjo ficou assim, olha. Que bacana que ele ficou. Tá? Não esquece que se você quiser aprender a fazer o jarro, deixa aqui nos comentários que, com certeza, com o que eu fiz, você tem aí na sua casa. É bem simples de fazer. Então, quanto mais comentário vocês deixarem, vou estar trazendo ele na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não têm frisadores, querem saber como adquirir com o consórcio, chama no WhatsApp. E só pra ressaltar pra vocês, gente, no consórcio, mesmo que vocês não continuem fazendo pagamento, que vocês parem por algum motivo, vocês não perdem o valor não, tá? E continua sendo a promoção dos 10 por 300 com frete até 100 reais por nossa conta. Então, não perca tempo, chama a gente no WhatsApp, que eu vou estar pronta ali pra estar atendendo vocês, tá bom? Então, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima!